Signo de peixes, sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes, meus peixinhos e vamos para a sua leitura para o mês de abril de 2024, para você que é pisciano, sol, lua e ascendente Fica aqui comigo, vamos ver as energias aí para a sua vida, para o seu coração Lembrando que abril a gente tem aí um monte de coisa para acontecer Dia 1º começamos com a retrogradação de Mercúrio no signo de Áries Depois no dia 5 a Vênus entra em Áries Depois dia 8 a gente tem o Eclipse Lua Nova em Áries E tem muito mais coisa aí para acontecer, o Sol em Touro, a Vênus entra em Touro Temos uma conjunção maravilhosa em Touro Me acompanha aí nos vídeos diários no nosso Tarôzinho com Astrologia Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho Para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo E ó, dando um spoiler, agora em abril eu tenho uma programação super especial Porque em abril a gente comemora também a Deusa Vênus Então teremos aí uma programação linda para acontecer Com a energia de Vênus, né? Vênus ativa na nossa vida o prazer, a beleza A prosperidade material, o amor, é importante Quando nós estamos conectados com a nossa Vênus A nossa vida nesses pontos, ela flui de uma forma muito gostosa, tá? A Vênus nos traz grandes aprendizados Então, eu quero agora em abril poder trabalhar essa energia aí no caminho de Vênus Para todos vocês Vou trazer algo muito legal Me segue lá no Instagram Aqui também no YouTube, tá? Amanhã, no vídeo de amanhã No Tarô com Astrologia, as previsões para o dia primeiro Eu já vou falar sobre Então, você que quer saber mais Assista aí o vídeo das previsões para o dia primeiro, tá? O que temos aqui para peixinhos E eu vou abrir aqui a leitura com o meu oráculo O Caminho de Vênus Falando para você, peixes Não alimente o mal Porque isso cresce dentro de você Seja lá o que for Que você sabe que é negativo, destrutivo, nocivo, que é mal Não alimente dentro de você porque isso cresce Aqui fala de um relacionamento saudável E de um bom amor para você Para manifestar agora em abril, hein? Ó Energia de Libra Pode ser uma pessoa do signo de Libra Mas Libra fala de parcerias E equilíbrio, né? Então, abril vem aí Beneficiando as suas parcerias Tanto afetivas de amor Como também de trabalho E trazendo equilíbrio para essas parcerias Aqui pede para que você reconheça e aceite os teus erros Para que você possa consertar a sua vida Esse aqui é um ponto muito sério, tá? Não existe limites para a abundância do universo O universo quer te trazer de uma forma abundante Então, expanda Expanda a consciência Expanda a sua mente Não se limite É um mês que você vai se conectar muito com a lua crescente, tá? Trazendo aí progresso e sucesso para os meus peixinhos E ó Equilíbrio é a sua vida, tá? Você dá e recebe na mesma medida? Faça uma reflexão sobre isso Porque aqui tá pedindo equilíbrio na sua vida Ok? Quais são as energias gerais para o signo de peixes? Sol, lua e abundante Deus abundante Uau Sol, lua e ascendente Conectei com a deusa abundante aqui pra peixes Sol, lua e ascendente Qual a energia para os meus piscianos agora em abril, por favor? Ah, delícia Dez de copas aqui com uma energia, cara Dez de copas é quando a vida flui É quando tudo dá certo É quando você tá feliz porque o seu emocional tá legal Você tá feliz porque a família tá bem Você tá feliz porque você de repente começou um relacionamento Ou melhorou o seu relacionamento Ou o seu casamento, seu relacionamento tá fluindo, tá legal Isso te traz felicidade, o seu trabalho, a parte financeira Então é uma plenitude Pra mil dez de copas é Ah, eu estou assim, ó Pleno, plena Olha só que rico Desafios de peixes agora Cavaleiro de copas Se alinhe com o amor, tá? Talvez, presta atenção Talvez o desafio aqui para algumas pessoas seja Uma reconciliação, tá? Talvez o desafio seja uma pessoa do passado Que quer reconciliar Ou talvez é você que quer uma reconciliação Mas aqui pede muito pra que você se alinhe com o fluxo do amor Vamos ver a espiritualidade Só deu copas, ó Rei de copas Mira isso Pra mim isso aqui, sabe? É uma conexão aí com mentores espirituais Egrégoras espirituais aí do amor Ciganos do amor, eu sinto Ciganos do amor Que vão trabalhar muito aqui Essa parte mesmo de amor na sua vida, tá? Tratando o amor Alinhando com o amor Alinhando a sua frequência com o amor Que é também uma frequência De Vênus, né? Quando a nossa frequência tá alinhada com o amor, gente Tudo na nossa vida acontece Tudo flui Eu vejo aqui o cinco de espadas Que veio ao reverso Fala você superando uma situação De derrota, de perda, de humilhação Onde talvez você se sentiu humilhado Ou você se sentiu traído, né? Ou você perdeu algo aí Que pra você foi muito difícil É o momento que você consegue superar, ó Energia do rei de pausa aqui, né? Te impulsionando Te dando vida Te... É... Trazendo motivação e força Pra você seguir em frente Inclusive, ó Trabalhando aqui situações de traumas Situações de escassez Situações de muita perda, tá? Então eu vejo aqui Peixes realmente se alinhando E assim Conseguindo superar perdas De amor emocionais E perdas ligadas aí à parte material Três de espadas Qual é a atitude que você deve ter? Uma atitude de uma pessoa Que realmente deseja Eliminar de uma vez por todas Todo e qualquer tipo de Dor emocional Traumas do passado Sentimentos negativos Pensamentos destrutivos Sentimentos de medo Sentimentos de traição Sentimentos bem... Bem negativos Bem pesados Ou bem aí sofridos, tá? Então você deve ser essa pessoa Que tipo Eu estou pronto Eu permito que a espiritualidade Limpe isso da minha vida Eu permito que a espiritualidade Limpe da minha mente Eu aceito trabalhar junto Com o universo Para a minha cura Para que haja esse alinhamento Na minha vida Para que você possa fluir Olha isso Dez de ouros aqui Na casa de família Fala Da sua família mesmo Sabe? Sendo O seu porto seguro Né? Então Ou é você Que será aí Um porto seguro Para a sua família Inclusive Material Financeiro Ou é a sua família Sendo esse porto seguro Para você Te trazendo apoio Te trazendo Estabilidade Tá? Tipo Você não está sozinho Você tem uma família Existem pessoas Que te amam Existem pessoas Que você pode aí Receber o apoio Tá? Peixes Amorzinho Para quem está solteiro Temos um lindo Rei de ouros Olha aí Mira isso Chega uma pessoa Rica Na sua vida Pode ser alguém Rico de dinheiro Bem sucedido Ou bem sucedida Mas é uma pessoa Rica De sentimentos Rica de coisas Que tem para ofertar Um rei de ouros Ele sabe O que ele quer Ele sabe O que ele deseja E ele não perde tempo Com trelelê Com seu ninguém E é uma pessoa Que vem Para te Restituir A valorização Pode ser aqui Pessoas de Touro virgem Ou capricórnio Pode ser Pessoas de Ares leão Ou sagitário Câncer escorpião Ou peixes Também Amorzinho Para peixes Solteiros Como está Amor Para peixes Solteiros Muitas reflexões Muita conversa Muita análise Muita reflexão Para não dar Passos Em falso Aqui fala De uma conexão Com a terra Vem muito forte Para vocês Pessoas De terra Mesmo Memórias Lindas Memórias De ouro É uma pessoa Que vai Marcar Muito A sua vida E você vai Celebrar É alguém Que traz paz Para o seu coração Cura Para o seu coração Esperança Para você E tem celebração Você pode conhecer Essa pessoa Numa festa Numa celebração Alguma coisa assim Também Viu Meus peixinhos Que já estão Em um relacionamento Temos o arcano Maior O pendurado Cara Que é o seguinte Existe Existe muitos Problemas Aqui É claro Que não é todo mundo Mas aqui Está pegando Situações Muito problemáticas E assim Escassez Pode ser Escassez De sentimento Escassez Sabe De atitudes Pode ser Uma situação Que teve Uma decepção Pode ser Uma situação Onde teve Traições Tá É Ou aonde Tem aí Pessoas Muito problemáticas Muito problemáticas Mesmo Pode ser Você Ou pode ser Uma pessoa Que você Se relaciona Tá Então É o seguinte A gente Tem um eclipse Dia 8 Os eclipses Eles são Catalizadores De mudança O pendurado Ali Ele fala O seguinte Se não For através Da espiritualidade Ou uma Libertação Espiritual Uma cura Espiritual Um movimento Espiritual O relacionamento Não aguenta Não Tá Então Muitos Aqui Se não Tiverem Isso Pode Rachar Seis de copas Aqui Clarificando Fala De saudade Do passado Então Assim Precisa Resgatar Coisas Do passado Talvez Como era No início Do relacionamento Talvez Antigos Comportamentos Aqui Tem que ter Muita mudança Se não Não vai Não Mensagem Oráculo Para peixes Em um relacionamento Ó Abundância Sons de cura Existe Existe a necessidade De cura E você E você Precisa Ou falar Ou ouvir Tá Quem tá ferido Precisa Ouvir Né E também Precisa Falar Conversar Talvez aí Terapia É super Indicado Ó Criatividade Ao reverso Então assim É um trem Que tá Estagnado Não tem Movimentação É sempre a mesma coisa Talvez Sabe A mesma promessa Mesma promessa Mesma promessa Eu ouvi promessas De um pisciano Por três anos Três anos Eu ouvi Vai melhorar Vai mudar Vai passar Me perdoa Não mudou Mudou eu Né E eu vejo isso aqui Acontecendo Tá Então medita Bastante Se cuida Se cuida Se você É a parte Que está Doente Tipo Se é você Que está Fazendo isso Peixes Você precisa Centrar Meditar Precisa de cura Se é você Que está Recebendo isso Da mesma forma Tá E ó Busque ajuda Espiritual Aqui fala Da deusa Né Busque ajuda Espiritual Tá Saúde Temos o nove De espadas Dor de cabeça Enxaqueca Ansiedade Talvez aí Muitas preocupações Insônia Precisa cuidar Disse aqui E eu vejo Isso aqui Ó Emocional Tá Muitos aí Podem estar Tendo Né Relacionamentos Com narcisistas Com pessoas Com pessoas Tóxicas Ou você É Essa pessoa Narcisista Precisa cuidar Da saúde Tá Emocional Mental Espiritual Urgente Mas ó E é só A espiritualidade Remédio Adianta Adianta Terapia Sim Mas não pode ser Tipo Você cair Num psiquiatra Você tem que aliar A espiritualidade Senão Não Não muda Não tem Libertação Tá Deu falta de ar Dinheiro Dois de espadas Pede pra que você Abra os olhos Abra os olhos E enxergue O que vem pra você De novo Existem padrões Repetitivos Comportamentos Negativos Que estão te Prejudicando Na vida Financeira Que você Não tá querendo Aceitar uma Verdade Ou você Não tá querendo Mexer nisso Ou você Sabe Tá na zona De conforto Ou você Não tá querendo Enxergar E aceitar Uma verdade Mas você Precisa fazer isso Pra você Sair aqui Da perda Das derrotas Do não ter Você tem que ter Essa ação Isso aqui Fala Muito Esse mês De abril Peixes Em relação Ao dinheiro E em relação Ao seu emocional Que tá prejudicando O seu corpo físico A sua saúde física Um alerta Pagem de paus Tente novos caminhos Se você Ah, mas eu já fiz isso e aquilo Tenta alguma coisa nova Ah, mas eu não Busca Busca O novo Busca Coisa Nova Por exemplo Não repete O que você Já fez E não deu Certo Busque Coisas Novas Tá E trabalho Temos Os seis De ouros Aqui no trabalho É um mês Legal Que você Inclusive Recebe Uma grande Ajuda Tá Pode ser Uma indicação Pode ser Uma ajuda Financeira Material Para o seu Negócio Eu vejo Que tem Movimentação Aqui É E que te tira De uma situação De preocupação Tá Mas você Precisa ter Uma movimentação Dentro de você Que vai se Refletir Aí No seu Exterior Porque não adianta Nada Você ficar Lá chorando Que eu só perco Eu nasci Para perder Eu nasci Para sofrer Eu nasci Para isso Vai pagar Dinheiro Vai pagar Suas contas Vai te trazer Dinheiro Vai melhorar O seu relacionamento Vai melhorar O amor Então não se Auto sabote Não use O escapismo Né Não queira Também Dar um De mártir Que Vida Os céus Tudo acontece Comigo Não Tudo acontece Com todo mundo Eu não acabei De falar Para vocês Que eu fiquei Num relacionamento Tóxico Narcisista Por três anos E meio Tentando mudar A pessoa Ajudar a pessoa E tal E que assim Depois de três Anos e meio De tentativas Eu saí Acontece Isso me tornou Uma pessoa Fracassada No amor Muito pelo contrário Isso me tornou Uma pessoa Mais amadurecida Eu tive Grandes Aprendizados Inclusive Eu tenho Hoje Autoridade Para falar Sobre Para ensinar Sobre Para trazer Cura Sobre Tá peixes Na sua Na sua Carta de corte Embaixo 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 Dentro 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 Você Encerrar Ciclos Dentro De você Ou ciclos Na sua Vida Daquilo que você Precisa Encerrar E você Sabe Exatamente O que é Cada um Aqui sabe Exatamente O que é Agora Agora vai De você Fazer Ou não Mensagem Oráculo Para peixes Carta 25 Deixa eu ler Para vocês Nascimento Está na hora De agir E começar O trabalho Que você Deve trazer Para o mundo Pois As suas Potencialidades Estarão No seu Melhor E estão Esperando Apenas Para vir A luz Tem Muita Coisa Que você Vai trazer Para o mundo Já passou Da hora De você Fazer Isso acontecer Consertar Corrigir Aquilo que tem Que ser Corrigido Aquilo que você Errou E tudo isso Está apenas Esperando A sua Boa vontade A sua Ação A sua Atitude Para vir Ao mundo É simples Assim Tá Então Peixinhos Gratidão Amo Vocês Beijo Grande No coração Que a Deus Abençoe Até a Próxima Tchau Tchau